Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Major Alpunho Galvão, boa noite a todos, Srs. Deputados. Uma pergunta que queria colocar-lhe muito concretamente, já foi feito o contexto e não vou estar a repetir perguntas que já foram colocadas, mas diz respeito ao momento antes e depois do atentado. Antes do atentado sentia que havia mais dificuldade na venda de armas para o Irã, nomeadamente, ou, isto é, se o momento do atentado foi um momento de viragem no que diz respeito à venda de armas do Irã ou não. Se, efetivamente, depois do atentado se começou a banalizar esse mesmo comércio de armas com mais facilidade ou não, qual é a diferença relativamente a esta matéria. Eu ia também abordar essa questão mais à frente, mas dizer-lhe o seguinte, de alguma informação que temos, nomeadamente alguns livros publicados, é dito que a empresa, a fábrica de explosivos da trafaria, funcionava em sinergia com a Companhia Metalúrgica Nacional, a Fundição Doeiras, a fábrica de Braços Prata e que tinha, como parceiros internacionais, as indústrias militares israelitas, nomeadamente na venda de armas para o Irã. O que referiu na sua resposta, quando disse que não tinha capacidade para exportar, referia-se à empresa, naturalmente, em que era administrador, fábrica, explosivos da trafaria. Isto aplica-se a esta sinergia, a este grupo que funcionava em conjunto ou não? Pergunta final, julgo que respondeu às questões, dizer o seguinte, o Ministério da Defesa, mesmo citando outra vez essa autobiografia, diz-se aqui que, a determinada altura, o Ministério da Defesa exercia apertado controle, sobretudo que era negócio, e só permitia a venda de material previamente aprovado. Aliás, que decorre até da sua intervenção, daquilo que disse aqui, em resposta a outros senhores deputados. Este comportamento do Ministério da Defesa, que eu presumo que seja mais apertado dos dados que temos antes do atentado de camarade, esse apertado controle sobre a venda de armas é do seu conhecimento que tenha incomodado quer a indústria militar de produção de armamento nacional, quer parceiros ou parcerias internacionais, nomeadamente na venda deste tipo de armas para o Irã, se era incómodo e se havia registro desse incómodo relativamente a esse controle. É relativamente simples, é saber se este controle que existia, apertado, se havia alguma informação, se é do seu conhecimento, como é óbvio, de algum incómodo que provocava, quer nos produtores, quer nos parceiros internacionais que utilizavam o nosso país. O que eu me lembro nunca houve parceiros internacionais, com exceção, como lhe digo, que eu possa me lembrar, das indústrias militares de Israel, que mandavam para cá aquilo que não era feito cá, que eram os envólgos metálicos de 155. Desculpe, não é do seu conhecimento algum incómodo relativamente a esses? Não, não.